CELIA DE FLORES CELIA DE FLORES Para um passeio, viram que ele estava trabalhando muito certo, construindo uma casa forte e segura, de tijolos e bastante cimento. Ele avisou aos irmãos que um louco rondava a floresta. Os dois partidos nem ligaram para o aviso. Nem ligaram para o aviso. Passaram os dias e eles continuaram a brincar, rolar, passear, sem risco. E a nossa preocupação. Certo dia, foram surpreendidos por um louco mau. Assuntados no corquinho, trazeram-se correr o mais rápido possível. E estavam gordinhos, tinham as pernas curtinhas para conseguir alamper uma certa distância. Não ligam. Antes que o louco baixasse, entraram em casa, uma simples cadrinha de madeira. Achavam que estavam protegidas. Começaram a rir do louco mau. O louco não se importou relaxado, vendo o que ela faz ao derrubar aquela casa, encheu um pulmão de ar e deu um sopro gigantesco. O louco bateu para todo o lado e a faixa desabou. E os partidos ficaram desabrenhados. Apavorados, correram para o irmão mais velho e já o esperava com a porta aberta na nova casa de tijolos. O louco, cheio de confiança, encheu um pulmão de ar e deu um sopro gigantesco. Sofraou, soprou, soprou, soprou até perder o póligo e a casa não se mexeu. A construção aguentava qualquer tipo de sopro. Exausto e decepcionado por não conseguir botar as mãos nos corpinhos, o louco desistiu da caçada e fugiu em um vergonhado. Os três porquinhos, os três porquinhos, juntos novamente, riram felizes e se viram livres das ameadas do novo mal. A construção aguentava qualquer tipo de sopro.